Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão, tudo certinho com vocês? Fazia um longo tempo que a gente não tinha o cinto peso do Tonelo no canal, por conta de viagens e tudo mais, contenders, porém, agora que eu tô de volta, tudo voltará ao normal e hoje recebo ela, que é caster, é host, faz tudo no Overwatch, a grande Ana XD, e aí minha querida, como é que você tá? Obrigada pelo convite, Tonelo, olá pra todo mundo aí que tá assistindo, sejam todos bem-vindos aí a mais um cinto peso do Tonelo e vamos ver se eu vou aguentar o tranco Por isso que eu gosto de você, Ana, porque você é tão host que você hosteia o cinto peso, eu adoro isso, é muito mais fácil trabalhar assim, é muito mais de boa Mas é o seguinte, antes de você ser host, hoje da Contenders, né? Você já tinha um certo caminho aí no casting, etc. Mas da onde surgiu Ana XD? Da onde veio esse interesse no casting? Como que você começou? Ana XD começou no LoL, principalmente, né? Coisa que eu sempre comento por aí, que eu sempre gostei muito de jogos, um pouco diferente do que a maioria das pessoas, acredito que da nossa idade, né? Que geralmente começa no console, eu sempre só tive PC, aquela coisa de, sabe, não ter dinheiro pra comprar videogame, esse tipo de coisa O meu pai era técnico de computador, ele montou um computadorzinho pra mim e eu ficava jogando, joguindo Windows, esse tipo de coisa E aí, com o passar dos anos, eu passei por diversos jogos, até que eu parei no League of Legends, porque o League of Legends realmente foi um jogo que me cativou E depois eu comecei a acompanhar competitivo, joguei League of Legends por muito tempo Aí, eu decidi, um dia que eu tava assistindo o campeonato, né, o CBLOL, eu falei, caramba, mas não tem uma mulher nessa jossa, não é possível, não é possível E aí eu senti a vontade de quebrar essa barreira e ser essa mulher, e foi aí que surgiu o meu interesse pelo casting Antes disso, eu já fazia algumas streams de League of Legends e tudo mais, mas nada levando muito a sério, né, eu fazia faculdade e tudo mais E aí, comecei a estudar pra ser comentarista de LOL Eu cheguei a pegar alguns campeonatos, fiz alguns, né, alguns trabalhos aí de comentarista de LOL E aí, o Overwatch foi lançado, eu ganhei o jogo de um amigo, e esse mesmo amigo me incentivou, né, falou, olha Esse jogo é muito promissor, é muito bom e tal, e eu realmente gostei muito do Overwatch e me interessou Aí eu comecei a estudar Overwatch também, eu fiquei um tempão estudando Overwatch antes de tentar qualquer coisa de campeonato E aí eu ficava nessa LOL e Overwatch E aí eu comecei finalmente a pegar campeonato, né, que também é uma coisa que eu conto bastante De que eu participava lá do Discord, da comunidade de Overwatch E todo o campeonato que aparecia lá, eu ia atrás do organizador oferecer trabalho, né Nossa, tá precisando de comentarista e tudo mais Até o momento que finalmente alguém me deu a primeira oportunidade E aí eu passei a fazer esse trabalho de caster no Overwatch também Mas aos poucos... Diga Não, pode completar, por favor Aos poucos começou a ficar muito pesado pra mim estudar os dois jogos, né Porque vocês sabem muito bem, o trabalho de comentarista é muito analítico Então você tem que estudar pra caramba E dois jogos, principalmente Overwatch, que tava bem no começo Então não tinha tanto material assim, né, a gente tinha que se virar sozinho E o LOL, que tinha muita coisa pra estudar, porque é um jogo bastante complexo, né Um MOBA e tudo mais E aí eu optei, né Eu poderia ficar... Eu fiquei entre um jogo que era muito sólido Então se eu conseguisse realmente engrenar nele Eu poderia alcançar um patamar muito mais fácil, digamos assim Porém, teria dificuldade de entrar nele Porque é um negócio que já tá formado E o Overwatch, que ainda não tava formado Mas... Tinha maiores chances de eu conseguir entrar, né Não dava pra ter certeza se ia dar retorno, mas... Donela fala pra caramba, viu Não, de boa, tá ótimo A gente é caster, a gente pode falar bastante Trabalha com isso, pô Mas o que eu queria saber é o seguinte No LOL, você disse que teve essa vontade de entrar pro casting Até por conta da participação, representação feminina Que não tinha muito, e não tem ainda até hoje Mas... Qual que foi ali o clique pro Overwatch? Porque, ok, você ganhou o jogo e tal Você, né Decidiu vir pro Overwatch Mas foi mais essa questão, digamos Profissional de Posso ter mais campo no Overwatch que tá começando agora? Ou foi... Realmente acho o jogo mais interessante? Porque é muito diferente, né Você, até no casting mesmo, trabalhar com League of Legends Que é bem mais lento perto do Overwatch E com o nosso rolzinho de cada dia Que 10 minutos, 15 minutos é uma partida e já vai pra outra Então, de onde que veio esse clique, assim? Por que você tomou essa decisão de migrar completamente do jogo? Eu acho que foi um pouco dos dois, sabe A questão profissional contou bastante Porque, querendo ou não, a gente precisa... Sejamos francos aqui A gente precisa pensar nisso Porque a gente tem conta pra pagar Sim Então, isso pesou bastante Mas nem tanto... Acho que nem tanto por causa do dinheiro É mais por causa do crescimento nesse sentido Crescimento profissional Porque, querendo ou não Eu não tinha nenhuma garantia que o Overwatch Ia me dar algum retorno E por muito tempo não deu Mas eu queria representar aquela representação Que foi o que fez eu me interessar Por esse trabalho de casting no primeiro momento Então, isso foi uma das coisas E a outra foi que o Overwatch é um jogo que... Ele... Como eu posso explicar? Ele chama atenção de homens, mulheres De pessoas muito novas, mais velhas É um jogo muito amplo A jogabilidade é muito legal Tem mapas diferentes Composições diferentes Tudo aquilo me chamava muito a atenção E era muito legal Eu gostava da parte estratégica Porque no LoL Ficava muito assim Ah, tem esse campeão Se ele fizer tal item É uma coisa Se ele fizer tal item É outra coisa E tal, tal, tal E era muito assim É... Específico Eu gostava da coisa Do cara ter dedo E pegar o campeão E é isso que ele faz E tentar fazer o papel dele Em composição X Sabe, eu gostava mais Dessa coisa De jogabilidade Do que aquela coisa Minuciosa Que o LoL tem, sabe? Entendi E aí você comentou já Que saiu batendo de porta em porta Digamos Acho que todo caster Ou a maioria Pelo menos começou assim Vai batendo de porta em porta Ver se alguém abre Mas fora isso Até por estar no meio Que, né, Dorão Eu não gostaria, né De entrar muito nisso Porque acho que A gente pouco a pouco Vai pulando essa barreira Mas não tem como A gente não resvalar Pelo menos nesse ponto Que é o de você Praticamente ser uma das únicas Mulheres no meio Ou uma das poucas Então Como foram essas dificuldades Pra poder ingressar Nessa carreira em si E tornar o casting Profissional Antes da Contenders Como que era essa dificuldade Como foi essa experiência sua? Eu tive bastante dificuldade Pra conseguir a primeira oportunidade Mas assim Eu também Olhando pra trás Agora, né Com mais experiência Eu também vejo Que eu também errei Porque eu não tinha Nenhum material Pra poder mostrar Pra esses organizadores Eu só oferecia trabalho E você tem que ter o material Porque senão A pessoa não tem como Saber se você é bom Ou não E a primeira oportunidade Que eu tive Foi em um campeonato feminino E eu consegui esse campeonato Porque elas estavam buscando Mulheres pra fazer o casting Também Era um campeonato Só com jogadoras mulheres E eles também queriam Ter um casting De feminino Um casting de mulheres Então graças a isso Eu consegui essa primeira oportunidade Mas eu sei que as outras Vieram Graças a qualidade do meu trabalho E tudo que eu cresci Então assim Eu não senti No começo Eu não passei Por muita dificuldade Profissional Em relação a ser mulher Eu acho que foi mais Com essa coisa De eu não ter material De eu ser nova Eu lembro que teve Até um pessoal Que comentou Que eu já vinha do LOL Quando eu comecei A aparecer Fazer vídeo Principalmente Mas nada muito Assim Eu não era conhecida Então eu tive Essa dificuldade Maior Então eu não acho Que teve muito a ver Com eu ser mulher Eu posso dizer Que eu consegui A primeira oportunidade Por eu ser mulher Mas não simplesmente Eu ser mulher Por eu ser a primeira Mulher comentarista Porque se eu não fosse A primeira mulher Provavelmente Eu não teria pego Essa vaga aí No Over Divas Que foi o primeiro campeonato Que eu fiz E depois Tudo que eu consegui Depois eu acredito Que tenha sido Por qualidade de trabalho Então por Assim Questão de dificuldade De ser mulher E tudo mais No começo Eu não passei tanto Mas por aquela Coisa de público Sabe O público Às vezes Ser meio Rude com você No chat Falar aquelas coisas Que vai lavar louça Qualquer coisa assim Mas eu acho Que aos poucos O público Do Overwatch Que acompanhava O Overwatch competitivo Desde o começo Que a gente pegou No começo O pessoal começou A se acostumar Comigo E isso aos poucos Parou Hoje Eu comento Assim Em que eu passo Por mais dificuldades Estando na Contenders Do que eu passei No começo É aquela coisa Dos prós e contras Quando você cresce Consequentemente Você acaba passando Por umas coisas Assim Ah não E eu acho Que isso que você falou É legal Porque Pelo menos Na minha opinião O profissional em si Ou a profissional Tem que ser admitido E convidado Claro Por conta Do bom trabalho Enfim Dessa evolução feita Da oportunidade E é normal Querendo ou não Acho que O Overwatch Inclusive A comunidade Meu telefone Tá tocando Que maravilha No meio da entrevista É a Vivo Falando pra eu pagar a conta Desculpa Vivo Mas Eu acho assim A comunidade Do Overwatch É uma das que Mais é Até mente aberta Em relação a isso Parece que Claro Existem sempre as pessoas Que vão falar X ou Y Mas em geral A noção Da galera comentar E essa aceitação Tem sido bem interessante Então acho que é um ponto Muito importante Agora você falou Da Contenders Como que chegou Esse convite Pra você Da Contenders Você já esperava Tava ansiosa E quando você Entrou na Contenders Viu aquele ambiente Que a gente compartilha Quase que Toda semana Ou compartilhou Agora na primeira temporada O que mudou No seu pensamento Profissional Pessoal Como que tem sido Toda essa mudança Pra você Mudou Toda a minha vida Virou a minha vida De cabeça pra baixo Na verdade Essa mudança Mas vamos por partes O convite Ele chegou Assim Eu não fazia ideia Eu queria muito Mas a gente Você sabe A gente não sabia Absolutamente nada Sobre o campeonato Nada tinha sido divulgado E a gente tava tipo Poxa Quantos castes vai ter O Tonelo É o meu telefone Ô Vivo Por favor Eu já paguei Vivo Muito obrigado Enfim Paga nós Inclusive Tamo junto Paga nós Perdão Perdão Imagina A gente não sabia nada Do campeonato Então tinha aquela Ansiedade E Não sei você Mas eu fiquei Muito preocupada Porque Querendo ou não Você e o V7 São a primeira dupla Se pensar Quando você Imagina O cenário Competitivo Em relação a casting É você e o V7 E eu não sabia Quantas duplas Eles iam querer Se ia abrir Alguma outra Vaga Que talvez eu pudesse Preencher Eu não sabia Então Não era uma coisa Assim Que eu tinha Muitas esperanças Sabe Eu queria muito E Tava Gerando bastante Conteúdo Né Sempre Nas redes sociais No Youtube E tudo mais Mas Nada que a gente Falasse assim Nossa Esse convite Vai chegar Então tinha a esperança Mas assim Meio Abalada Sabe Aí Um dia o Neves Veio falar comigo Perguntando Da minha disponibilidade Como é que era Para eu ir para São Paulo Porque eu sou do interior Né Interior de São Paulo Não sou que nem vocês VV7 Que são lá de longe Mas ainda assim Né Tem que ir Até São Paulo Capital E aí ele perguntou Para mim e tal E falou Ah que bacana Né Porque daí É bom saber Porque se a gente Precisar de alguém A gente sabe Que pode contar com você E tudo mais E foi isso E aí eu fiquei Meio Né Nossa Será que você está falando Assim É E aí teve uma época Que o pessoal também Ficava me mandando Um joinha E eu ficava O que é esses joinhas O que está acontecendo Gente O que está acontecendo Ah é muito chato Isso é cara Falar assim Falar assim Fica Ah pelo amor de Deus Me explica Foi assim Veio que por baixo Dos panos As coisas acontecendo E foram me deixando Mais ansiosas Eu sou uma pessoa Levemente ansiosa No geral Mas aí depois Finalmente Pediram uma reunião Comigo E aí o convite chegou O convite chegou Para eu ser apresentadora Eu fiquei Bastante aflita No começo Lógico que eu ia aceitar O que me viesse Eu ia fazer Mas Eu fiquei com medo Né Porque eu nunca tinha feito Esse trabalho Inclusive Porque é uma coisa Que a gente até Conversa Né Que quando você É comentarista É o narrador Que vai guiando A situação E você vai indo Né E eu como apresentadora Eu tenho que guiar Toda a situação Então isso é uma coisa Que eu tive que aprender Para poder preencher Esse papel Mas ainda assim Eu gosto de Comentar também Em questão de mudança Da vida Né Agora eu vivo Eu sou nômade Praticamente Mas eu estou ficando Mais em São Paulo Do que aqui na minha casa Hoje eu estou em casa Mas eu vim para cá Ontem À noite E volto hoje Para São Paulo Mais uma vez Ou seja É É É uma viagem É uma viagem Constante Mas também É complicado Porque São Paulo É a meca do esporte Que a galera fala Não tem jeito Se você quiser trabalhar Com isso decentemente Profissionalmente É importante Que você esteja lá Ou pelo menos Tenha um acesso fácil Que ao seu caso Consegue ir Mais fácil Do que alguém Que mora Em outro estado E etc Em Londrina Em Londrina No Paraná Que é onde estou agora Inclusive De férias Ou semiférias Mas enfim Com certeza Mais tranquilo E você falou Foi para host Claro É algo que Você não tinha feito Foi novo Como foi essa adaptação E também Qual que é a sua opinião Sobre a Contender Season 1 Porque Se a gente for pegar A nossa primeira transmissão Todo mundo de preto Parecendo que era O velório Do Overwatch Para a última transmissão Que tinha gente Dançando lá A gente estava Completamente à vontade Ou mais à vontade Como que foi Esse processo De caster Mesmo durante A Season 1 Para você A mudança De função Para mim No começo Foi bastante difícil Eu recebi Muito feedback Até De questão De dominar Mais a situação Que é inclusive O que a gente Já comentou De ser uma coisa Que eu precisava fazer E como comentarista Nem tanto Mas eu tive muita ajuda Não só desse pessoal Que deu feedback Mas inclusive de você Que eu sempre falo isso Na verdade Comentei Inclusive dei feedback Para a própria Blizzard Nossa Você vê que a pessoa É uma pessoa legal Dá um feedback positivo Dos coleguinhas Porque o pessoal Que está aí assistindo Não sabe Mas Conhecem meu caderno Eu faço as minhas anotações Ali no meu caderno E todo dia Antes da transmissão Eu já preparava Algumas perguntas Aos poucos As perguntas Foram evoluindo Na minha opinião Mas ainda assim Eu já deixava Algumas perguntas Pré-prontas Para pelo menos Antes do jogo Porque depois Que o jogo rolava Eu sei o que está acontecendo Então eu consigo Formar perguntas Sobre o que Acabou de acontecer Naquele mapa Mas antes Eu gosto De estar preparada E aí Eu conversava Com você Principalmente Que sentava comigo E aí Eu lia O que eu tinha Feito de pergunta E o que eu tinha Dado de resposta Porque Eu como apresentador Eu não respondo As minhas próprias perguntas Mas eu sempre Acho interessante Talvez eu tenha Alguma coisa Para acrescentar E esse tipo de coisa E você me ajudou Bastante Até porque Você é host Aqui do Sinto Peso do Tonelo Também Depois do surto Então você já tinha Esse trabalho de host Até mais que eu E você me ajudou Bastante Questão também De evolução nossa Como equipe Eu acho que Assim É visível A gente Não sabia Onde estava pisando No começo Lá na primeira transmissão A gente estava pisando Em ovos Com câmera Eu olho A gente não sabia O que fazer Não sabia O que podia O que não podia E agora A gente está Confiante No nosso trabalho Confiante Na nossa equipe Sabe O nosso limite Sabe As nossas permissões O que a gente pode Brincar O que a gente não pode Tanto A gente até Chega a conversar Um pouco Antes da transmissão Inclusive Então eu acho que É o crescimento Profissional também Sabe E é muito legal Você citar Essa questão De antes da transmissão Porque A gente não chega Para transmitir Começa meio dia A gente chega Sei lá 9h30 10h Eu chego 9h30 Até um caso Engraçado Porque se eu Não Eu tenho Dois busão Se eu pegar O busão Para chegar Nas 9h30 Eu chego Antes Se eu pegar O outro busão Eu chego 10h15 Aí já está Todo mundo lá Eu perco esse tempo Então eu chego Mais cedo Que é melhor Mas assim A gente se prepara A noite anterior Também Fica estudando Acho que é sempre Um detalhe legal Para acrescentar Até para quem está Vendo E acha que é Mais tranquilo É só chegar E conversar Nem sempre Tem muita preparação Antes Aliás nunca Tem sempre Muita preparação Antes E bastante Coisa Que a gente Troca ideia A gente vai Se ajudando E na Contenders Isso tem sido Muito legal Agora Saindo dessa Contenders A gente passou Esse primeiro ciclo Que eu falo Espero que seja Uma caminhada Muito grande Teremos a Contenders Season 2 Mas Ali junto Mais ou menos Entre a Contenders Season 2 A gente vai ter Copa do Mundo Então já Abordando um pouco Desses dois assuntos Primeiro da Contenders Season 2 O que você espera O que você acha Que pode mudar Para melhor O que você acha Que vai evoluir Ainda mais Comparado A Contenders Season 1 Eu espero Que a gente Pegue ainda mais Público Que a gente Já foi surpreendido Pela quantidade De público Que a gente Pegou na Season 1 E eu espero Que isso somente Porque querendo ou não Quando você constrói O cenário competitivo De um jogo O jogo também cresce E aí tudo caminha junto E eu acho que a gente Pode crescer ainda mais Nesse sentido Chamar ainda mais A atenção Da Blizzard Lá de fora Da Big Blizzard Para investir Ainda mais Aqui no Brasil Que a gente está vendo Que está dando Bastante retorno Mesmo com O investimento Que a gente tem agora Que não é Nosso investimento Lá dos Estados Unidos Não vamos sonhar Alta também Vamos ficar com o pé No chão E está sendo muito legal Então eu espero isso Eu espero que assim Como o nosso profissionalismo Que cresceu bastante Que o profissionalismo Dos times Também cresça Não que eles não tenham Mas a gente teve Algumas coisas Na Contenders Season 1 Que eu acho Que na Contenders Season 2 Não vai rolar Até porque o pessoal Agora A gente tem mais De 100 times Na Open Division Então eu acredito Que o pessoal Vai batalhar Vai vir Firme e forte Para poder chegar Na Contenders Que sabe Chamar a atenção De ainda mais Organizações grandes Que já estão Começando a investir Na Overwatch Contenders Sul-americana Eu acho que A estabilidade De você ter um campeonato E provar mesmo Que ele pode funcionar Pode rodar muito bem Com claro Todo esse apoio E parceria da Blizzard Aí pra frente A coisa tende Só a melhorar E sobre Copa do Mundo Eu nem vou falar Hydration versus Não Hydration Porque isso aí Vai dar um rolo Desgranhento Aqui E nem ele sabe O Hydration Postou a mensagem lá Você que não está No Discord Vai ficar o link Aqui embaixo Que a gente discutiu Isso lá Ele comentando Que seria legal Mas ele não sabe Se vai poder Então nem adianta Entrar no Hydration Versus não Hydration Porque isso aí É papo pra outra Outra data Agora a Copa do Mundo Em geral A gente ficou em último lugar Infelizmente Mas pelo menos Já estamos Classificados Você acha que vai BGH inteira de novo Você acha que o Brasil Dessa vez tem chance No grupo que caiu Contra Estados Unidos Contra Canadá E alguns outros times Mais fracos Como que você vê Esse cenário todo brasileiro Com as informações Que a gente tem até Assim O fato do Brasil Ter passado em último Foi bem complicado Assim Até porque Também tem outra Polêmica aí Sobre a questão De dia de corte Esse tipo de coisa Porque Aparentemente Talvez o Brasil Não tivesse entrado Enfim Mas não vamos entrar Nesse âmbito Porque a gente entrou Só pra explicar Rapidinho A Arábia Saudita Tava em 21º E eles falaram Que dependendo Da data lá De corte Eles teriam entrado Resultado É que como nenhum time Daquela região Entrou na Copa do Mundo Eles criaram A própria Copa do Mundo Deles Daquela região E que vai pagar Tipo Muito Então Enfim É isso Eles tem dinheiro Eles podem fazer Mas Quem pode Pode Né Quem pode Pode A gente A gente fica feliz Porque a gente entrou O importante é Que a gente entrou Sobre Questão de escalação Eu não acho Que vai BGH Inteira De novo Eu acho Que Com a Overwatch Contenders Principalmente A gente conseguiu Ver alguns Destaques É aquela coisa Que a gente Até comenta Se você está aí Assistindo E ainda não Ouviu falar disso De talvez Ter os tryouts Então assim Antes da Copa do Mundo Quando a comissão For montada Chamar alguns jogadores E ver como eles Jogam juntos Porque não adianta Também Querer chamar Estrela daqui Estrela de lá E tal E os caras Não conseguirem jogar Em conjunto Que a gente sabe Que é muito importante Dentro do Overwatch Principalmente Overwatch competitivo Então Então eu acho Que é importante E aí Se digamos Que nosso Pior cenário Possível Nossa Não tem Não tem como Os caras Não encaixam Aí eu acho Que seria justo Mandar BGH Novamente Eu não acho Que vai ser o caso Porque existem Alguns nomes Que tem se destacado Na Overwatch Contenders Que eu acho Que nada mais justo Do que pelo menos Dar para eles A chance De merecerem Esse lugar Para a nossa seleção E sobre o Brasil Ter chance Eu acho Que vai ser difícil Mais uma vez Assim como Foi ano passado Que o Brasil Tinha chances Mas não conseguiu Eu acho Que a gente está Mais ou menos Na mesma O Brasil Tem chances Mas não vai ser fácil A gente vai ter que Montar uma seleção Muito boa E eles vão ter que Treinar muito Para conseguir tirar Jogos aí Dos outros países Que vão enfrentar E se não for Com sofrimento Se não for Na desgraça Mesmo Não é brasileiro O Brasil Pode ver SK Só ganha jogo Na dificuldade Brasileiro Quando vai lá Para fora É só jogo Na dificuldade Então emoção A gente sabe Que vai ter E alô Blizzard Deixa nós narrar Não é mesmo Manda para nós Aqui Estamos aqui querendo Um abraço Aí todo mundo Mas enfim Ana Partindo agora Para o final Mesmo Do programa Bate bola Sabe como funciona Ping pong Eu falo uma coisa Você responde A primeira coisa Que vier na sua cabeça Pode ser Meu Deus Isso pode Isso pode Estar tão ruim Vamos testar Vamos testar Bacon 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 Isso É exatamente isso Vamos lá Overwatch A primeira coisa Que veio na minha cabeça Foi jogo Mas eu penso É muito É Overwatch Para mim É uma paixão Minha profissão É isso que eu penso Tá aí Bom Ótimo Maravilhoso Competitivo Maravilha Comunidade Tem que ter Tem que ter Comunidade É Diversidade É isto Um medo Um medo Lagartixa Sério? Não faz nada Morro de medo De lagartixa Tenho um nojo Sei lá Não consigo Ficar no mesmo lugar Que a lagartixa Não consigo Pode crer E para finalizar Um desafio Para mim Ou para as pessoas Que estão assistindo Para você Imagina que para você Um desafio para mim Isso Deixar minha família Em Itu E ir para São Paulo Tá aí Pessoais A Ana foi Da lagartixa Para a poesia Para o sentimental Não falo nada É uma loucura Ana Isso acontece Porque eu não sou boa Em piada Então eu tenho Que falar sério Não tem problema Não tem problema Tá tudo certo Tá tudo tranquilo Deixa que os tontos lá Eu, o Neves O V7 Faz loucura lá Não tem problema Mas Ana Obrigado por você Ter disponibilizado Esse tempo Agora de manhã É 11 horas A gente está gravando Isso aqui Para mim é madrugada Ainda Mas beleza E fica o espaço Agora Manda aí Suas redes sociais O seu salve final Enfim Seja feliz Passe receita Mais uma vez Agradeço O convite Tonelo E sobre receita Eu gosto muito De torta de limão Se alguém quiser Mandar um pedaço Falo sempre Da torta de limão Estou viciada Em torta de limão Atualmente Mas de qualquer forma Se você quiser Me encontrar Aí nas redes sociais Ana XD Tudo junto Em absolutamente Todas elas Inclusive YouTube Onde eu gero Conteúdo sobre Overwatch competitivo Sinário competitivo Internacional E nacional Obviamente Com foco Nacional Aqui do Brasil Além disso Esperem aí Pela Overwatch Contenders Que a gente Vai estar de volta Quem sabe Na Copa do Mundo Também Enquanto isso Continuem Assistindo os campeonatos Que estão rolando Inclusive A Overwatch Contenders Dos Estados Unidos Está na sua reta final Não percam Eu não sei quando Sai esse vídeo Mas ainda assim Se sair depois Espero que vocês Não tenham perdido Que vai ser muito triste Ser muito triste Se vocês fizerem isso E eu espero que vocês Tenham gostado E é isso Beijinho A todos Vai É isso Muito obrigado Ana Muito obrigado Você também Que assistiu Deixa o like Compartilha Manda pra todo mundo Aí Vocês já sabem O que fazer Que se não ativar o sininho Você não pega a notificação Etc Youtube Lá 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 Eu nem vou repetir Porque vocês já estão Cansados de saber Eu também Muito obrigado A você que acompanhou Até aqui Vejo você Numa próxima E falou Tchau